A chuva se tem caído de forma significativa em Passo de Minas e região. Nos últimos dias de 2021 e no início de 2022, o volume de água vindo do céu tem me chamado a atenção. E o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Passo de Minas, está trabalhando de forma a garantir segurança à população. Diariamente é realizada a aferição do nível do rio Paranaíba, que fica próximo à área urbana em Passo de Minas. E com as intensas chuvas, marcou, nesta quinta-feira, 8 metros e 15 centímetros acima do nível normal. Sendo que, nos três dias e meio primeiros de 2022, foram contabilizados um volume de chuva de 46,73 milímetros na estação meteorológica do Corpo de Bombeiros, em Passo de Minas. Foi verificado que, em alguns pontos, ele já começa a transbordar, fazendo com que seu afluente córrego do Monjolo também extrapola o seu nível e começa a alagar algumas áreas. O Corpo de Bombeiros continua o monitoramento diariamente com o uso de drone. As equipes verificam presencialmente nos pontos de áreas de risco e orientam a população quanto aos meios preventivos em caso das águas continuarem subindo e poderem atingir algumas residências. O Corpo de Bombeiros ressalta que a previsão de chuva para esta semana e orienta a população que redobrem a atenção, principalmente as pessoas que moram próximas às áreas ribeirinhas, além do constante monitoramento por parte de algum familiar quando a subida das águas, mesmo à noite. Mantenha os objetos de maior valor em partes mais elevadas. Procure abrigo em local alto e seco. Na iminência de inundações, ou havendo infiltrações, rachaduras, barulhos estranhos, abandone sua residência. No trânsito, durante as chuvas, programe bem sua rota. Evite passar por áreas alagadas, por essas poderem esconder obstáculos. Não pare carro próximo de poços ou árvores. Diria devagar, fique longe do carro da frente e evite locais baixos. Em caso de urgência ou emergência, ligue 193.